Fila e movimento no Centro de Especialidades. Muita gente que vai viajar foi tomar a vacina contra a febre amarela. A imunização contra a doença é necessária para quem vai visitar outros estados, principalmente onde há suspeitas de casos da doença. Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília são os principais. Mas até quem viaja para outros países está tomando a vacina. Como a irmã missionária Vera Si, ela vai para Santo Domingo em uma missão. Para mim trabalhar, eu também tenho que ter saúde, tenho que me prevenir, porque eu vou ajudar essas pessoas, tanto na área de saúde, como o trabalho de como assistente social também, a procurar ajudar as pessoas. A procura tem aumentado nos últimos dias. Na última sexta-feira, 250 doses da vacina foram distribuídas em apenas uma hora. Para fazer a vacina contra a febre amarela, é necessário trazer a carteira de identidade e, se houver, a carteira de vacinação. Mas vale um alerta. A vacina deve ser feita 10 dias antes da viagem para produzir anticorpos. E é necessário fazer 10 dias antes, porque senão a pessoa não está protegida. Ela viaja, faz a vacina, mas essa vacina tem um período no organismo para produzir anticorpos, para produzir as defesas, que são 10 dias. Então, nesse período, a pessoa ainda não está pronta com as suas defesas. A dose da vacina contra a febre amarela tem efeito por 10 anos. Os dias de vacinação são terças e sextas. O horário vai até às 8h30 da noite.